Olá amigos, aqui é Haroldo Dutra Dias e venho dar uma notícia muito boa. Agora, no nosso canal oficial no YouTube, canal Haroldo Dutra Dias, nós teremos uma nova série de vídeos. São vídeos curtinhos, bem curtos, que representam seleções de palestras que eu dei. Então, nós recortamos assim os melhores momentos de palestras proferidas no Brasil, no exterior, para que você tenha um vídeo curto, inspirador, com aqueles melhores momentos, possa assistir no carro, no ambiente de trabalho. E o projeto vai se chamar Reflexões com Haroldo Dutra Dias. Eu aproveito, então, para convidar vocês a assinarem o canal. Então, faça aí a sua assinatura, dê aí o seu like, o seu joinha e aperte o sininho para que você seja notificado. E agora, aproveite desse projeto Reflexões com Haroldo Dutra Dias e nós contamos com a sua colaboração, com a sua ajuda. Então, não perca esse novo projeto do canal do YouTube, Haroldo Dutra Dias, Reflexões com Haroldo Dutra Dias. E aí E aí E aí E aí